Agora você vai ver as traições que abalaram sim o mundo das celebridades. Tem o marido da Sheila, jogadora e também até a Galã Global. Nem sempre o mundo dos famosos é uma história de contos de fadas. Assim como qualquer pessoa comum, eles casam, separam, traem e perdoam. Depois da polêmica traição de Tony Salles com Camila Simeone, o casamento de Sheila Carvalho, que acaba de sair do reality show, pode estar por um fio. Mas isso só ela e o tempo dirão. Mas o TV Fama fez uma listinha de casais que passaram por esse drama da infidelidade. Em abril de 2012, Nicole Mons anunciou o fim do namoro com o jogador Victor Ramos, depois de descobrir várias puladas de cerca do rapaz. Nicole até tentou dar uma nova chance ao moço, mas não deu certo e o relacionamento chegou ao fim. Ronaldo Fenômeno também já deu suas puladas de cercas enquanto estava casado com o Bia Antônio. Mesmo assim, resolveu dar mais uma chance ao amor e continuou a relação. Mas a união de sete anos chegou ao fim no ano passado. Pouco tempo depois, Ronaldo assumiu o namoro com a DJ Paula Moraes. Diferente dos casais citados, a traição de Kristen Stewart foi flagrada e divulgada no mundo inteiro. Quem não se lembra do flagra da mocinha do crepúsculo aos beijos com o diretor Rupert Sanders, que era casado? O casamento do cineasta acabou, mas Robert Pattinson resolveu aceitar a namorada de volta, mesmo tendo de enfrentar muitas críticas. Mas em maio deste ano, não teve jeito. O casal colocou um ponto final na relação. Ano passado, a vida de Bruno Gagliasso e Giovanna Elbenck deu uma reviravolta. Linda, apaixonada e recém-casada, a atriz viu seu mundo desmoronar quando seu marido disse que poderia ser pai de uma criança. A modelo Carol Franciscini foi apontada como motivo da separação do casal. A notícia caiu como uma bomba na imprensa e na vida de Giovanna. Mesmo abalada e com o seu nome envolvido em um turbilhão de especulações, Giovanna apareceu em um evento em São Paulo, mas é claro que ela preferiu ficar em silêncio sobre o assunto. E vocês podem imaginar que eu não quero falar sobre isso, né? É, pode ser? É, tá bom, gente. Desculpa, eu não quero falar sobre isso. A modelo não confirmou o nome do pai de sua filha, mas um teste de DNA comprovou que Bruno não era o pai da criança. O casal, depois de um curto tempo vivendo em casas separadas, voltou a morar junto. Agora é esperar para ver se Sheila Carvalho e Turiçales também vão entrar para a lista dos famosos que se separaram ou vão passar por cima dessa traição. E aí E aí